A obra de Sérgio Ricardo conta uma história de mais de 70 anos de atividade em diversas frentes de produção. Sérgio é múltiplo porque produz cultura em artes diferentes e porque busca falar para além de si. Contar as histórias do povo brasileiro, retratar seus dramas, reverenciar seus amores e lutas, reivindicar conquistas. A obra de Sérgio é falada no plural. E é para falar cada vez mais junto que nasce agora o Sérgio Ricardo Memória Viva. Somos um acervo cultural e uma rede que resgata, produz e inspira arte e conhecimento, a partir da obra de nosso mestre Sérgio Ricardo. Queremos fazer cultura junto, com toda e cada pessoa que deseja construir uma identidade de expressão coletiva, múltipla e representativa de todos nós. Voz de gente é tão bonito, quando a gente num só grito vem cantar pra renovar. Vou renovar e dum-dum-dum-dum-dum-dum. Vou renovar e dum-dum-dum-dum-dum-dum. Eu já me dei por satisfeito, quem cantou, cantou direito. Quem não cantou foi por despeito, não tem peito pra cantar. Eu já me dei por satisfeito.